Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre Azul é a Cor Mais Quente, tanto como a versão da HQ, quanto a versão do filme. Vamos lá? Claro que quando a gente fala de Azul é a Cor Mais Quente, infelizmente vem vários exemplos bem babacas sobre a história. Algumas pessoas só levaram em questão ser um filme com cenas de sexo super fortes, ou ser um filme lésbico, as pessoas às vezes esquecem que a gente tá falando de um romance, e um romance que é incrível. Outra coisa também sobre Azul é a Cor Mais Quente é como tem diferenças sim da HQ pro filme, mas assim, não é a diferença de que o filme ficou ruim ou ficou melhor, ou a HQ é melhor, sim, são duas experiências totalmente diferentes, pelo menos pra mim foi, eu já tinha visto o filme há muito tempo, a HQ eu li recentemente, inclusive eu peguei emprestado, eu não tenho, meu aniversário é em agosto, fica a dica, galera, fica a dica. Mas assim, foi uma experiência incrível, também porque eu já tenho um gap desde que eu vi o filme. Então assim, gente, eu não tenho do que falar, a não ser rasgar elogios pras duas mídias, vamos dizer assim, pras duas formas de contar a história. Lembrando que a HQ, ela é muito mais profunda, eu achei que foi uma experiência ainda mais íntima, né? O filme também tem diferenças, como por exemplo, o nome das protagonistas, né? No filme ficou o nome da atriz, que é a Adele, realmente. Mas assim, a experiência da HQ, ela consome tanto quanto, ela é realmente muito mais íntima, você vai realmente muito mais profundo. Sem dúvida alguma, a imersão com a HQ acaba sendo muito maior, inclusive pelo tempo que você tem pra digerir tudo aquilo ali. Não vou desmerecer o filme, porque o filme também é absurdo, sim, eu vou usar a palavra absurda várias e várias vezes. Eu acho que Azul é com a Mais Quente, talvez não entre no meu top 10 de filmes, assim, pra vida, mas com certeza ele tá lá entre os melhores na categoria de romance, porque sim, gente, não importa se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é, sabe? Não importa. É um romance, é um romance incrível, é uma história maravilhosa. Não é um romance clichê que vai agradar a todo mundo, a massa em geral, sabe? E eu acho isso também fantástico. Eu não quero dar spoiler, porque eu sei que tem muita gente que não leu, que não viu, que tá curioso. E aí, por que eu trouxe Azul é com a Mais Quente pro Quentinho do Mês? Porque muita gente considera erótico. Eu não consideraria erótico, eu considero um romance, porque eu acho que assim, gente, sexo faz parte de todo relacionamento. Sexo é vida, sabe? Já diz lá aquela propaganda, sexo é vida. Mas eu resolvi trazer pro Quentinho justamente por causa da grande polêmica por trás de Azul é com a Mais Quente, que são as cenas de sexo no filme. Vamos falar do filme com um pouquinho mais de honestidade. Sinceramente, eu acho o filme incrível. Ele tem três horas de duração e eu não senti que essas três horas se passaram. Eu já assisti o filme mais de uma vez. Ele tá disponível na galeria do Netflix também. As cenas de sexo impactam? Impactam. São bastante explícitas? São. Mas por que você tem que se incomodar com isso, assim? Lembrando que as cenas de sexo estão ali por uma razão. Elas trazem um contraste, elas fazem parte da história. E tudo bem, tem uma cena de sexo que tem dez minutos. E assim, eu ouvi, eu rogi, meu Deus, uma cena de sexo de dez minutos. Se fosse uma cena de sexo de dez minutos em 50 tons de cinza, não ia ter ninguém reclamando. Não é verdade? Vamos combinar, né? Mas como é uma cena de sexo que envolve duas mulheres e é um tanto explícita, foi um bafafá absurdo. E, gente, reduzir essa história às cenas de sexo é absurdo. Reduzir essa história a ser sexo entre duas mulheres é ridículo. Eu acho, assim, que é uma história de amor muito bem contada. É uma história sobre experiências, sobre vivências, sobre crescer, sobre amadurecer, sobre se envolver com a pessoa. E também sobre como relacionamentos nem sempre são fáceis. Como relacionamentos tomam tanto da gente. E isso não é de uma forma negativa, isso é de uma forma super positiva. Como a gente cresce, né? Quando a gente tem uma pessoa que é companheira. O filme é a Adele, a protagonista, e a gente vai ver a evolução dela. Durante essas três horas de filme, a gente vai ver a Adele adolescente, confusa, insatisfeita, sem entender exatamente qual que é o problema dela. E a gente vai começar a ver o que é que realmente desperta o desejo dela. O que é que realmente realiza ela. O que é que ela quer ser. A estrutura familiar dela. As influências que essa estrutura familiar dela tem. As diferenças que ela tem com a estrutura familiar da Emma. A diferença também entre os amigos, né? Do quanto que a gente quer depositar no relacionamento. Então, tudo isso tá no filme. E o filme conta isso muito bem. E brinca muito com a Azul. Eu sei que Azul é minha cor favorita, assim, ever. Todo mundo aqui no canal já deve saber. O filme é incrível. Ele tem uma fotografia que é absurda. Ele tem um cuidado com nuances de Azul. A forma com que ele pega o céu bem azul. Detalhe em bijuteria, detalhe em roupa, detalhe em... Sabe? Azul tá ali presente o tempo inteiro. Azul complementa a história. Dá clima na história. Então eu achei isso incrível e fantástico. Nossa, eu não quero falar muito mais. Porque senão eu vou estar dando spoiler. Mas eu recomendo muito o filme. Recomendo demais a HQ também. São... Não são histórias diferentes. São a mesma história. Mas narradas de maneiras diferentes. E são imersões diferentes, sabe? Mais profundo na HQ do que no filme. Não vou negar. Essa foi a minha experiência. E enfim, eu só tenho que recomendar, recomendar e recomendar. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha. De se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Passa lá na nossa fanpage. Porque tá rolando um super sorteio. E logo em breve vai ter outro também. E antes de me despedir, eu vou dar a dica do que é que a gente vai falar agora em julho. Eu vou conversar com vocês sobre polêmico acesso aos bastidores. Já tá dando o que falar. E muito. E eu tô doida pra terminar o livro pra poder bater um papo com vocês. Ok? Beijinhos e tchau!